Cê sabe aquela hora do choro que o cantor pergunta quem tá solteiro Hoje eu não levanto nem o tempo de sobrar Eu não tô no desespero sem pensar Depois de tomar uma coragem vem E aquele chitadinho já tá ficando bem Agora é com você, só me respondeu Ela passava o sanguinho pra eu dizer Ela só fala também beija, beija Eu sei que beija, que eu só tô cair Ela só fala também beija, beija Eu sei que beija, que eu só tô cair Ela só fala também beija, que eu só tô cair Ela só fala também beija, beija Eu sei que beija Cê sabe aquela hora do choro que o cantor pergunta quem tá solteiro Hoje eu não levanto nem o tempo de sobrar Eu não tô no desespero sem pensar Depois de tomar uma coragem vem E aquele chitadinho já tá ficando bem Agora é com você, só me respondeu Tá lá passava o sanguinho pra eu dizer Eu sei que beija, que eu só tô cair E essa boca aí, ela só fala também beija, beija Eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala também beija, beija Eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala também beija, beija Eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala também beija Eu sei que beija Transcrição e Legendas Pedro Negri